A Organização Pan-Americana de Saúde, mais de 10 milhões de pessoas desenvolveram a tuberculose no mundo. E durante a pandemia houve um aumento de casos, principalmente em crianças. Vamos chamar ao vivo a repórter Ana Rebeca Passos, que traz os detalhes. Ana, então, bom dia, pra gente entender o que provoca a tuberculose. Oi, Mário, bom dia. Mais uma vez aqui de volta no Manhã Cidade. Bom, você entra em contato com a bactéria, né, e aí os sintomas podem se manifestar ou não no organismo. Mas pra falar mais sobre essa doença, se tem tratamento, se não tem, onde buscar atendimento, a gente conversa com o Efraim Naftala, ele que é professor dos cursos de saúde da Faculdade Uninassal e também coordenador de doenças negligenciadas aqui na cidade de Caruaru. Efraim, bem-vindo à Rádio Cidade, bom dia pra você. Primeiro, né, que as pessoas já perguntam, como pode acontecer esse contato com essa bactéria? Em que situação? Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Cidade. É sempre um prazer estar aqui, certo? Olha, o contato com a bactéria pode se dar em diversos lugares. Lugares insalubres, lugares que tenham pessoas que estejam transmitindo o bacilo, certo? É locais que realmente pode se transmitir, né? Você pode pegar a tuberculose. Porém, a gente só vai saber realmente se você teve contato ou não, se o paciente começar a sentir os sintomas clássicos da tuberculose, que é a febre vespertina, a sudorese noturna, a perca de peso e a tosse prolongada por mais de três semanas. Eu também estava pesquisando nas informações para atualizar os nossos ouvintes. O Brasil está em 17º lugar, não é? Com a doença. É preocupante? É sim, porque é uma doença negligenciada, não é verdade? Então, assim, como ela é negligenciada, ela precisa ter realmente atenções especiais para o controle dela. Eu não digo combate, porque é assim, isso não é uma terminologia que a gente utiliza. Mas o controle, sim, depende da gente, depende das instâncias de saúde e também depende da população, né? Fazer o tratamento corretamente, porque a gente também tem uma taxa muito alta de abandono do tratamento. Então, é necessário que o paciente, uma vez diagnosticado, ele realmente faça o tratamento durante seis meses, porque tem cura, certo? Se o paciente for bacilo resistente, que precise de outro antibiótico, o SUS também oferece, mas que realmente há cura na maioria dos casos. A gente só costuma lembrar dessa doença no dia, não é? Como hoje, por exemplo, mas está reforçando aí que a gente precisa realmente tratar, lembrar, informar as pessoas. Aqui no município de Caruaru, tem atendimento? Aonde procurar? Tem sim. Todas as unidades de saúde do município de Caruaru, elas estão aptas a, o paciente, uma vez suspeito, né? Fazer a notificação, coletar a amostra, manda para o laboratório, né? Que é no Amélia de Pontes. E aí, uma vez esse resultado sendo positivo, o paciente vai começar o tratamento na própria unidade de saúde durante os seis meses. De forma gratuita, tem os medicamentos também? Todo tratamento de forma gratuita. Se precisar de um outro medicamento complementar, a rede também fornece de forma gratuita. Agora, Efraim, uma outra pergunta. Nós somos pessoas, né? Nós somos mundos diferentes. Pode acometer em diversas situações, crianças, adultos, idosos? Existe um cuidado a mais em quais desses públicos? Pode sim. Idosos e crianças, é, assim, o nosso olhar diferenciado. A criança, nós temos, né, dentro do cartão vacinal, ABCG, né, que, assim, é da criança de zero a quatro anos. Então, e também idosos, nos asilos, né, em casas de repouso, é sempre bem, assim, é sempre bom estar atento a esses sinais e sintomas que eu falei, porque esses são os grupos prioritários. E a população privada de liberdade também, que a gente tem um trabalho em conjunto, né, com a penitenciária, que todos os detentos a gente faz o tratamento, faz o diagnóstico, faz tudo certinho. Com a doença, quais são os nossos órgãos ali que são afetados com ela? Principalmente o pulmão. Mas a tuberculose, ela não só pode se apresentar de forma pulmonar. Ela pode se apresentar de forma extra-pulmonar. Ela pode afetar os ossos, ela pode afetar os gânglios, né, então, assim, tem diversas formas que ela se apresenta no nosso corpo. Muito bem, Efraim Naftali, muito obrigada pelas informações. Ele que é professor, né, dos cursos de saúde da Uninassal e também coordenador de doenças negligenciadas aqui no município de Caruaru. E uma informação que eu trouxe, né, em relação ao Brasil, ele ocupa aí o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% total de casos de tuberculose no mundo, como o Efraim colocou, ainda é um dado muito preocupante. E por ser dia mundial, né, da tuberculose, nas unidades de saúde, já é de rotina, a gente apurou essa informação com a assessoria de saúde aqui no município de Caruaru, palestras e orientações para os pacientes, para que a doença esteja sempre ali sendo lembrada, né, e que as pessoas possam ter informações e conhecimento sobre ela. Mari Renata. Obrigada, Ana Rebeca. Pois é, né, muita gente ainda com essa doença, doença que tem cura, mas é preciso ter acesso aos serviços de saúde. 9 horas e 31 minutos, vamos passar pelo WhatsApp Cidade, Mari Flávio? Vamos lá, 998780997. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Muito bem, vamos passar aqui as mensagens do WhatsApp Cidade, a Lúcia Cerqueira falando sobre a entrevista da Andréa Mello, né, a mãe do Rafinha no bloco anterior. Andréa é uma mãe guerreira, é uma pessoa muito ética, é verdade. A Rafaela dos Santos, uma mãe maravilhosa, Andréa, agradecemos a toda a equipe. O Giovanni Gomes está aqui também, o Super Giovanni, parabéns pela programação e pontuar esse caso. Um grande abraço para toda a equipe, obrigada, Super Giovanni, tá? O TV Esporte News está aqui dizendo que está nos assistindo lá em Arco Verde. O nosso Gabriel Pedrosa está registrando aqui o aniversário da irmã dele, a Larissa Pedrosa. Está pedindo para a gente lembrar, então, os parabéns para a Larissa Pedrosa, irmã do nosso querido Gabriel Pedrosa. E um abraço também para a Clara, a filha da Cirlene Rocha, né, que foi diretora aqui da penitenciária Juiz Prato de Souza, que também está fazendo aniversário hoje. Um abraço para a Clara. Muito bem. É, Fraim, que há pouco falou com a Ana Rebeca Passos, mandou um abraço para a minha mãe, Dona Núcia, né, que foi professor dela na faculdade de farmácia. Professor e orientador. É, teve um pouquinho de paciência. 998780997, estamos falando aqui sobre a questão da carteirinha de estudante da UESC, que veio com uma frase atrás da carteirinha, fora Bolsonaro, está uma confusão danada. Você concorda, discorda, participe com a gente. O Jaribe Carneiro, líder do movimento Reivindique, um abraço a todos da cidade, estamos sempre na escuta em Santa Cruz, Caparibe. Bom dia, Maria Renata, sobre a carteira da UESC, foi ótima ideia, estou aguardando receber a minha, Leonardo, do Centro de Caruaru. Quem mandou um bom dia para a gente estar aqui também é o Leandro, e para a gente encerrar um áudio aqui do Super Hélio Albuquerque. Bom dia, Rádio Cidade, Mário e Renata. Eu acompanhei esse caso da carteira. Meu ponto de vista é o seguinte, diante de tantas violências que hoje há nas escolas, por parte dos alunos, contra os professores e educadores, como é que uma instituição permite uma aberração dessa contra uma autoridade máxima do país? Independente de quem seja ele. Pode ser o que está hoje aí, pode ser o que venha no próximo ano, eu sou a favor do respeito. Sou contra qualquer desrespeito. Grande abraço, Hélio Albuquerque, aqui no Condomínio Portado do Sol, sempre junto com vocês. Obrigada, Super Hélio. É um movimento que deveria representar todos os estudantes, e na classe estudantil, tem. Tem gente que vota em Bolsonaro, tem gente que não vota. Tem filhos de pais que são bolsonaristas e tem filhos de pais que não são bolsonaristas. A gente sabe que a entidade tem uma forte tendência ao movimento de esquerda, mas na minha opinião não é o local adequado para isso. Acho que tem outras formas de manifestações, inclusive porque essa carteirinha é paga. Então, os pais que pagaram e são a favor do presidente, por exemplo. Então, eu acho que existe... E não quer. E não quer. Eu acho que tem tanta coisa assim para estampar. Tanta coisa para estudante, direitos... Tanta coisa para estudante, direitos...